Olá, queridos! Estamos aqui para o quarto episódio do nosso Steamcast, com meus amigos queridos, Matheus, Kauan e Léo. Uh, é nóis! Só queria dizer que o Bu é o Romarinho, não que vocês estejam vendo isso. Eu sou o Barry Allen, o pior flash que existe. Cara, esse post me deu uma dor de cabeça, cara, pelo amor de Deus. Um monte de gente cheia no meu saco, dizendo que eu estava louco, que droga que eu usei. Aí, tipo, o mais engraçado é que eu perguntei, mas que Barry Allen que estão defendendo? Aí o povo da série. Aí eu perguntava, vocês lêem HQ? Aí eles, não. Falando, tá bom. Então tá bom, né? Tá bom, então. Não, mas mesmo se for o Barry da série. Mano, fala uma temporada que ele não fez merda. Uma. E fala algum episódio que ele não era mais lento do que o vilão. Falta no tempo, faz merda. Na moral, se vocês lembrarem daquela cena, ele tá salvando... Falta no tempo pra salvar a mãe dele. Mano, deve ter uns quatro dele lá já. É um lutando por... Tinha uns dois, né? Um que vai... Mano! O Barry, de que adianta a super velocidade se... Ela não... Não, eu me pergunto assim, do que adianta você fazer uma série do Flash, se a série é do Barry. Meu Deus do céu. A gente... A gente falou no último... No último Teamcast, a gente falou que não falaria mais de Capitão Marvel e de Barry. Capitão Marvel a gente não tocou no assunto. Já está sendo a lenha no Barry Allen. Tá doido. Não, o Google garantiu que não poderia falar nada do Barry Allen. Mas é que esse post, cara, me deixou muito indignado, porque... Eu tô tentando entender aonde eu, expressar que não gosto do Barry Allen, me torna Marvete. Eu queria entender. Por que não faz sentido, cara? Você é Marvete, cara? Mano, as pessoas têm que entender. O único Flash de qualidade é o 8. Você tem que entender que a enciclopédia do fã da Marvel é a partir de 2008, cara. Aí os caras falam, ah, é mais, vai melhor que a DC, beleza. Tá bom. Melhor que a década. Era, inclusive, que eu ia perguntar. Você gostou de Game Infinita? Gostei. Gostei bastante. Você é Marvete. Você é Marvete. Marvete. Ah, Marvete. Ah, Marvete. Ah, Marvete. Hoje em dia, vocês vão ver isso. Essa é a crítica, hoje em dia, do povo. Se você fala que gostou de tal filme, você é Marvete ou você é DC-7. É assim, você tem que aprender a conviver com ele. É, que post, eu não lembro que post que eu fiz, que, ah, não, foi a crítica que o Cauã fez sobre o Shazam. E a menina comentou assim, ah, mas é um filme muito infantil. Eu falei, ué, e o Billy Bates foi o quê? Um adulto? Na maioria da galera que tá falando mal do filme, usa como uma prerrogativa, usa como um argumento que é um filme infantil. Mas até aí não é o problema. O problema foi que, em um desses momentos, um dos comentários, o cara fala assim, mas a menina que comentou não é fanboy. O fanboy é o dono da página. Meu Deus! E agora só critica a Marvel e só fala bem da DC. Eu falei, ué, eu não posso achar um filme do Shazam bom? Que sentido faz isso, cara? Pelo amor de Deus. Os caras não decidem, mano. E em algum post eu sou Marvete, em outro post eu sou DC-7. Ao invés de reclamar com quem faz os filmes ruins, não, vai reclamar com quem fala que o filme é ruim. Olha, não é fácil, mas tudo bem. Difícil, difícil. E outro, filme ser infantil não é ruim, né? Não é ruim, cara. A proposta do filme é essa, tá ligado? Exatamente. Eu achei o filme muito bem construído, um filme muito bem feito. Não é... Aquele filme maravilhoso, não é mais? Já podia ligar, né? Caiu a rede aí, Blu? Caiu, mano. Tive que pendurar de novo. Ué, eu pensei que era só eu que usava isso. Ô, Blu, você tá na Bahia? Não, mano. Ele é com o nosso amigo. Enfim. Ah, tá. Eu incentivo a toda a população a usar rede. Eu vou aderir isso aí. Beleza. A gente tá falando aqui cinco minutos. Meteu o pau na Barry Allen, meteu o pau na Marvel. Nos defendemos. Vamos falar de Shazam, então. Vamos falar de Shazam. Shazam, caralho. Inclusive, essa frase é... É e não é, né? De um personagem da Marvel. Sou de America Memes, né, cara? Mas a gente usa. Mas a gente usa. Porque é Shazam, caralho. Bem, vamos começar com o Kainan. Ah, eu sou suspeito pra falar porque eu gostei bastante desse filme. É uma abordagem totalmente diferente do atualmente. Você que viu duas vezes, você não se sentiu enjoado? Muito pelo contrário. Eu queria assistir a segunda vez. Eu quero assistir uma terceira. Se o cinema deixar, né? Porque tá difícil. Mas não, vamos deixar o cinema de lado. Seus Capitão Marvel, você não veria duas vezes nem te pagando. Não, eu assisti a primeira vez porque foi de graça. Mas, é... Gente, que errou. Vamos focar no objetivo. O objetivo é Shazam. Igual eu falei da primeira vez, eu acho que o personagem se construiu muito bem. Você sentiu o drama familiar pelo qual ele passou. Você sentiu a insegurança que ele tava de um adulto no corpo de uma criança. E ele não sabe lidar com o poder que ele tem. Ele não sabe lidar com responsabilidade. Ele aprende isso durante o filme. E eu acho que encaixou muito bem um personagem com o outro. A questão da família Shazam é uma coisa que eu já esperava. Mas a forma como apareceu, como surgiu, foi perfeito. Foi perfeito. Tá certo que o vilão eu achei a pior coisa do filme. Pior de dizer assim. É uma coisa muito importante. Eu acho que eu não precisava de um olho forte nele. Pode, pode falar, né? Mano, eu acho que o vilão é muito bem construído. Porque, tipo assim, ele não é feito ser um vilão que vai ser lembrado pra sempre. Ele é feito pra ser um vilão esquecível. E o filme mesmo brinca com isso, com o vilão. Não, é por isso que eu falei isso. Ele não precisava ser um vilão foda. Ele precisava fazer o Billy virar homem. É isso que ele precisava fazer. E é da hora, porque o próprio filme brinca com isso. Lembra aquela parte que ele tá gritando um com o outro? Sim, sim. E não dá pra escutar. Sem dar spoiler, né? Você não vai saber o filme e também o porquê. Mas naquela parte, zoou com o vilão. Não só com o vilão, mas com... Ah, mas aí a gente já tá falando de spoiler. Porque o Karnan falou da família Shazam. Sim. Mano, todo mundo sabe que a família... Não, todo mundo não, Bruno. Não vem com essa, porque a maioria do pessoal não é HQ. Agora não é. Saiu o brinquedo da família Shazam. Tá ligado? Porque quem não sabe disso, não é no Acre. Mano, o trabalhador não tem tempo pra ficar vendo isso, velho. O trabalhador tá trabalhando. Quem não sabe disso, se ela não mora no Acre, ela mora na Bahia. Hoje em dia, a criançada tá vendo Minecraft filme da Marvel. Ô, pera. Enfim, deixa o que eu vou falar. Não, eu ia falar dessa cena específica que vocês falaram. Na verdade, não é só um deboche com o vilão do filme. Na verdade, é um deboche com os vilões, em geral, de todos os filmes, sabe? Porque os filmes de heróis, ou filmes de mocinho e vilão, geralmente tem esse discurso, né? Desse antagonista, que, enfim, quer derrotar o mocinho, quer derrotar o herói. E foi uma parada que eu achei massa, assim, essa quebra, né? Que é um momento de humor. Os outros é o próprio universo DC lá, que o Lobo da Estécia tem as frases prontas. Conta lá, do PS3. Ah, eu vou te derrotar, Arnold. Não sei o que, assim. E é isso, acho que essa é uma parada da hora, assim, do filme. Sim, eu achei isso muito inteligente, cara. Igual você falou, quebrou um paradigma, né? Quebrou um... Olha, pra mim, o que quebrou um paradigma nesse filme foi, tipo, os vários sentimentos que causou durante a sessão e tal. Teve todo o lance dele com a mãe dele, que puta de um bagulho pesado, tá ligado? Sim. A mãe dele largando ele e falando um motivo lá. Teve terror nesse filme também, algo que eu não esperava, tá ligado? Um terror, assim, tipo, carai, que pesado isso, do nada, assim. E a questão da comédia, acho que foi bem inserida, velho. Tipo, teve um momento no filme que realmente dava vontade de rir, sabe? É, igual eu falei, não foi forçado. Foi um humor que não foi desmedido, então, tá bom. E o David Sundberg, ele vem do terror, na verdade. Eu não sei se eu senti tanto o terror, assim, quanto o Seifa, mas eu acho que dá pra perceber quais cenas ele deve estar falando. E, de fato, acho que essa parada do diretor, ele ter vindo de filmes de terror e tal, acho que isso colaborou bastante pra esse sentimento. E eu fiquei surpreso, porque é um filme meio que completamente diferente do que esse diretor já tinha feito antes. E ele acabou se mostrando bem versátil, sabe? De um cara que vem do terror, mas que vai fazer um filme de comédia. Eu quase fico chazando logo como um filme de comédia, na moral. Mas é um filme? Sim. E aí ele vai pra um filme de comédia. Isso me lembra o Jordan Peele, que fez meio que um caminho inverso, assim. O Jordan Peele é da comédia e tem feito filmes de terror e tem acertado. Muito bom. Diga-se de passar. Sim, e acho que o Sanderberg, ele tá fazendo esse caminho inverso e acertou, sabe? Por sinal, parabéns a duas pessoas. Ao diretor e ao Warner, que deixou o diretor trabalhar. Sim. Por amor de Deus. Inclusive, fica aí a dica pra quem não assistiu. Quem assistiu e vai assistir de novo, tem uma menção a uma personagem de um filme que o Sanderberg dirigiu, que é a Annabelle. Ela aparece na primeira cena do Billy Batson, ela aparece. Eu ainda não vi a boneca, velho. Ela tá lá, cara. Ela aparece. E eu já classifico a Annabelle como uma personagem da DC, porque já é o segundo filme. Seguido, ela participa. E eu falei que ela tinha aparecido no filme, porque me falaram e duvidaram de mim. Ela já tá em mais filmes na DC do que o Coringa do Diário de Leto, ou seja, Annabelle é maior do que o Coringa do Diário de Leto. Ela já apareceu mais do que o Amarra, que o Capitão Boomerang, Esquadrão Suicídio. Sim. Na participação dela... O personagem mais poderoso da DC. Poderia ser nos filmes também, né? Bate de frente com o Lucifer, então. Eu tô falando do Silvio, você acha mesmo que o Amarra morreu? Se você colocar lá do lado ali o Amarra e o Doutor Manhattan, mano, os dois ficam ali, ó. Não entendo. Deus o Amarra. Dua, algum outro comentário sobre o Shazer? Ah, eu acho que eu tenho, acho que eu... Pô, mano, o Capitão me surpreendeu. Porque eu pensei que ele fosse ser totalmente baseado nos 9-52. Mas não é assim. Ele pega muito da fonte também de deuses e monstros. E deuses e monstros, particularmente, é uma HQ que eu não gosto, mano. É difícil ter uma HQ que eu não gosto. E essa é uma delas. Por causa da forma que ela trata o Billy, o Tão... Porque nessa antiga, o Billy, quando ele lida Shazam, ele muda de personalidade. Como se o Billy fosse uma criança e o Shazam fosse outra coisa, sabe? Por isso eu não gosto tanto dessa origem. Mas a forma como o filme trabalha... É a mesma forma que é trabalhada no deuses e monstros. Ao mesmo tempo que também é a mesma forma que é trabalhada nos 9-52. Mano, eu achei demais a forma que eles inspiraram. A forma que o Shazam é como criança, mano, é fantástico. Porque realmente é como se fosse uma criança ganhando poderes. Saca? A parte que, tipo, ele se toca de doce sem ninguém poder falar nada. Acaba com a aula. Mano, é totalmente uma criança com poderes. Isso que é da hora. A cena da cerveja. Durante o filme lá, que o Dr. Silvana procurava outros que o Mago tava escolhendo. Que era igualzinho na HQ. Mano, a cena, o início do filme é idêntica. O começo da HQ dos 9-52, mano. É idêntica. É a mesma coisa. E eu, quando eu vi aquilo, eu caí uma lágrima ali no meu olho esquerdo. Mano, foi incrível. Tem muitas cenas do filme que é idêntico. E o Mago também é negro no filme, que eu achei da hora. Porque o Mago também é negro no nosso enviador. Antes ele era branco. E de fato o Mago não morreu, então. Não, o Mago não morre, não. O Mago é igual... Diferente do Loki, o Mago não morre. É, mano, eu acho que é spoiler, né? Falar que o Mago... Não, tipo, eu achei da hora o Mago ser negro. Eu não sabia que tinha essa referência... Na verdade, referência na inspiração da HQ. E foi uma das coisas que eu achei mais da hora. Porque, enfim... O Digimon Rolson, ele ultimamente vem interpretado só vilões no cinema. Então, mano, resumindo, resumindo. Antes, a história do Mago é mais ou menos assim. Ele era um pastor, né? Há muito, muito tempo atrás. Aí a família dele foi toda desumada. Aí ele pediu para os deuses, né? Poder para conseguir se vingar. E os deuses, vários deuses, deram poderes para ele. É o mesmo esquema do Shazam. Ele grita uma palavra e ganha os poderes. Aí ele e outras pessoas ganharam isso. Aí eles formaram o Conselho de Eternidade, não sei o que, etc. Só que, né? O nosso querido Flash favorito... O Barry do Timbaland... O Barry do Timbaland... Ele ferrou o caninho do tempo, né? Aí, quando ele ferrou o caninho do tempo, outro cara perdeu a família. E esse outro cara era negro. Aí é por isso que agora o Mago é negro. É por causa do Barry. Muito bom. Não, porque se ele não for bater aqui... O Barry nem coloca uma roupa de Flash. Me surgiu uma dúvida aqui... Ah, e quando ele morre, ele não morre. Ele vai para a fonte. E na fonte é onde ficam os deuses. Aí ele vai lá, né? Pode fazer por isso. Me surgiu uma dúvida aqui... Que não tem nada a ver com... Esse contexto que o Bull falou, mas... Acho bem interessante. Se o... O Billy... Gritar Shazam... Se tornar o Capitão Marvel... E não querer, tipo... Voltar à forma de Billy... Como é que ele toma banho... Ou... Fazendo as atrocidades fisiológicas? Tem como ele tirar roupa ali? Qual é que tem como ele tirar roupa? Só gritando Shazam. Ele consegue tirar roupa. Não. Ele consegue tirar roupa? Consegue. No filme ele não consegue. Ele nem tenta no filme. É, ele nem tenta. Mas fala aí. Você não mostrou nenhuma situação que fizesse ele... Chegar a essa via de fato. Mostrou no filme? Em que momento? No filme, quando ele vai mijar... Num banheiro... Ele grita Shazam... Se transforma em Billy Batson... Grita Shazam de novo... E sai do banheiro. Ele desiste. Ele nem tenta. Ele entra no banheiro e grita Shazam. Então é isso que eu tô falando. Ele nem tenta. Ele fodeu... O teto duas vezes no meu caso. Sim. Fodeu o teto e o negão que tava do lado. Que o negão saiu desesperado... Levantando a calça e tudo, velho. Aquela cena chefe não. Coitado do negão. Quer uma prova disso? Se você ver o filme do Shazam animação... Porque os anos fica contando normal. Só que ele transformado não conta. Certo? Sim. Não, mas não é assim, mas é assim. Se quiser que eu te explico, eu te explico. Mas é assim, mas não é. Ah, explica, a gente tem que ter uns minutos aí pra render hoje. Então. Enquanto o Billy tá como o Shazam, ele não tá envelhecendo. Quando ele gritar Shazam, ele vai voltar pra como ele era antes. Mas, se ele ficar muitos anos como Shazam, e ele gritar Shazam de novo, ele morre. E é isso. Tipo, tem um limite ali pra você usar. Se você exceder aquilo, quando você voltar à forma humana, você morre. Mas se você não exceder, você nem vai envelhecer. Você entendeu ou não? Faz sentido. Ah, é simples de entender. É. Tipo, assim, é tanto é, esse é um motivo do Billy demorar tanto pra envelhecer nos quadrinhos. É porque ele fica muito tempo como Capitão Marcos e pouco tempo como criança. Por isso ele demora um pouco pra envelhecer. Ele não abusa dos poderes. Por isso ele não morre quando ele vira humano. Tim Kohn é que também é cultura. Quem diria? Tim Kohn sempre foi cultura. Curacumbu. Verdade. Tipo, eu entrei aqui, né? De HQ pra todo mundo. Espalhando pra gerar com o Barry. Espalhando a palavra. Não, você entrou pra espalhar o ódio sobre Barry Allen. Também. Pra falar de HQ. Não, na moral, mano. Se você olhar no direct do Latin Comics, tem uma parte de gente, né? Que é fã do Flash. Aí eu começo a falar do Berto, a pessoa deixa de gostar do Barry e começa a gostar do Olly. Neto de venda. Falando lá sobre os poderes lá do Shazam, tinham perguntado antes sobre a sabedoria de Salomão. Aí tinham me falado que a sabedoria dele só servia pra aquele tempo. Procede? Como assim, Trey? Não, é que os conhecimentos que Salomão obteve só serviria pra aquele tempo. Por exemplo, conhecimento histórico, essas coisas. A maneira de falar, lei, iliógrafos, essas coisas. Mano, a sabedoria de Salomão sabia de muita coisa inteligente, mano. Ele tinha um senso crítico muito da hora. Não sei se sabe, ajuda você em qualquer época. E é claro que a sabedoria de Salomão, ele sabe uma parte de coisa antiga também, mas isso também ajuda ele nas coisas. É que falam que é um poder que o Billy não explora muito, mas o porquê? Não é assim que ele não explora. É um poder tipo... Já jogou RPG? Já. Mano, eu tô fazendo a pergunta como perguntar, não é que eu não sei. Sabe aquelas passivas, tipo, sei lá, com mais 10% de defesa? A sabedoria de Salomão é a mesma coisa. Você não ativa o negócio, ele tá ativo sempre. Minha coragem de ativa, ele tá sempre ativo. Ele não tem que, tipo, deixa eu me concentrar aqui pra ativar a sabedoria de Salomão. Não. Sempre lá. Eu queria que você explicasse como que é na HQ e nas animações. Na HQ é simples, mano. A sabedoria de Salomão dá pra ele senso crítico. Ajuda ele a ler coisas antigas. Ele pensa mesmo como Salomão. Não, no filme não parece que foi, tipo, bem explorado. Eu pensei que ele era só um moleque lá no corpo dele. É que é um filme de origem, né? Duas horas só, é muita coisa pra explorar. É porque sabe o que eu lembrei? Quando me perguntaram desse negócio de sabedoria de Salomão, eu lembrei daquele primeiro filme do Percy Jackson, que ele começava a ler as coisas e parecia que ele tinha dislexia, tá ligado? Ele falava isso. Mas, na verdade, é só conhecimento dos gregos. Então, mano, a sabedoria de Salomão é no mesmo esquema. Ela não vai mudar a personalidade do Bia. Por isso que ele não deixa de agir como criança. É como se ele só soubesse do negócio. É, mas ainda assim, ele não... Tipo, no filme eu não senti ele ir aplicando. Não, mas no filme ele teve que oportunidade de fazer isso? Ah, pra, sei lá, saber o doutor Silvana inicialmente, não sei como, mas ele poderia saber inicialmente que o doutor Silvana era o doutor Silvana apenas, sem os sete pecados capitais dentro dele. Na verdade, ele descobre isso mutuamente com o Fred, quando o Fred joga o batalho. Porque o Salomão não faria disso. O Salomão não sabia dessas paradas. Ah, então tem suas limitações. Ah, mas ele poderia, sei lá, saber o que acontece com aquele orbe quando vai pro olho do cara, ou saber o que cada pecado faria. O Salomão também não faria. Então, é basicamente o que eu falei, velho. A sabedoria de Salomão é praticamente pra época dele, né? O que ele poderia usar totalmente nos dias atuais, como aí, por exemplo, pegar um smartphone. Isso não ajuda em nada. Isso, realmente, a sabedoria de Salomão, você for colocar pra pensar agora, mano, nem negócio caiu da mão, não. Não, sei se tiver que ter uma parada antiga, ajuda. Chega aí, Salomão, lê Pitágoras. Eu acho. Que a única coisa que não apareceu tanto no filme foi a coragem de Aquiles. Ele tá um cagão no filme. Tá a parte lá do Mercadinho, tá ligado? Não, porque assim, no HQ, quando ele ganha os poderes, ele fica muito atrevido, mano. Ele se mete mesmo nas coisas. Ele só fica com medo no HQ, porque no HQ o Adão Negro desce o cacete nele bonito, aí ele fica com medo. Quem não teria medo do The Rock, cara? Você é louco? Mas esse é o único momento que ele tem medo. No HQ, quando ele leva um tiro no peito, ele fica suave, nem se esplanta. Aí é a primeira vez lá na Liga da X So War, quando eles vão enfrentar o Dark Side, ele fica cantando a Mulher Maravilha e vai lá tentar dar um socão no Dark Side, velho. Só não foi mais usado do que o Lanterna Verde, que tentou e depois apanhou para os servos do Dark Side. É por aí, velho. Sabe uma coisa bem legal, o HQ, recentemente? Hã? Sabe o General Zod? Sei. Ele tava com o poder de dois sóis amarelos, e o Lanterna Verde desceu o casete nele. Caramba. Ele imaginou o quê? Uma criptonita? Não, a lupa foi muito boa, mano. Sério. Quando é roteirismo, eu falo. Roteirismo? Quando não é, eu tenho que admitir. Não foi, mano. A lupa foi muito boa. É porque as pessoas, elas não compreendem o que é o anel do Lanterna Verde. O anel só tá limitado à imaginação do portador, mano. E da força de vontade dele. Não sei onde eu tinha visto que o lobo já usou o anel do Lanterna Verde, ele derrotou um maluco fazendo um pinto de projeção, tá ligado? Que isso? É verdade. Mano, você tem que ler HQ do lobo, cara. É, a DC e só faz. Olha, quer ver uma coisa bem legal? Tem um HQ do lobo? Coelho da Páscoa contrata ele pra matar o Papai Noel. Ah, esse daí eu já sabia. Eu postei há muito tempo na página. Eu achei sensacional. Delícia. O lobo é isso. Mas velho, o Papai Noel e o Coelho da Páscoa, não foi? Sim, o lobo é isso. Ó, o lobo, ele fez parte da Liga dos Justiços Américas. Até mesmo passado. Tem uma saga pra quem que eles estão lutando com robôs que, tipo, eles ultramam o nosso conceito de realidade. Ciência. São robôs, tipo, muito, muito avançados. E ninguém da Liga queria matar os robôs, né? Queriam estudar os robôs. Aí o Batman falou, ô, robô. Eu robôs, eu não sei o que, não sei o que lá. Aí o lobo falou, e daí? Eu tô surcando eles com a minha... Eu tô surcando eles agora. Com a minha punha. Foda-se. Obrigado, e daí? Nossa, eu acho que esse menino ia dar muito certo, né? Não tenho nem o que explicar por que ele não morre, essas coisas. Eu acho que é melhor coisa. Eu já li do mundo. Ele é imortal, né? É proibido de entrar no céu, no inferno, alguma coisa assim, eu não lembro. É, e se você cortar ele e vira outro, acho que é uma parada assim. Não, se você cortar ele e não vira outro. Isso aí é migué. É migué? É migué. O negócio é falta de LHQ, mano. Você tem que ler mais LHQ. É por isso que você é solteiro, entendeu? Falta LHQ. Meu Deus. Mano, tem uma LHQ. É minha favorita. É uma que ele tá bebendo no bar. Ele tá bêbado pra caramba. Aí o cara aposta que ele não consegue derrotar o Superman. Aí ele pega a moto, vem bêbado pra terra, desce o carro destino do Superman e volta lá pra pegar o dinheiro da aposta. Mas o lobo chegou a aparecer numa série. Não sei se você viu o Globo. Mas foi fiel? Ainda não? Não, só apareceu as imagens dele e falaram que ele ia estar na segunda temporada. Que inclusive ninguém sabe quando lança. Ah, tá, me perdoa. Eu errei. Um dia vai lançar. Não tem como você fazer o lobo de forma errada. O lobo é o cara. Essa série aí de Krypton tá interessante, véi. Recomendo vocês assistirem. Mano, a série, na minha opinião, ela é muito baseada no livro Os Últimos Dias de Krypton, mano. Muito bom. Porque, tipo assim, nas histórias do Superman, você vai estar vendo muito difícil estar em Krypton. Só teve uma história que eu lembro que mostrou Krypton. E no livro, Os Últimos Dias de Krypton, não é um livro mesmo, não tem desenho, tá? É um livro. Ele conta pra você como era Krypton, mano. É um livro muito fantástico. E quando eu vejo a série, quando eu vi a série, eu vi muitas coisas que eu vi no livro. Isso foi inspirado no livro, né? Ou uma HQ que eu nunca li. Mas, eu vi um livro fantástico. e eu falei já. Vocês podem, sabe, falar alguma coisa? Do que? Não, eu falei já. Minha opinião é essa. Vocês podem falar alguma coisa agora. Eu poderia enrolar pra cacete, falando da série do senhor. O homem pode falar romântico. Vamos lá pra Shazam. Os demais, a gente já falou do vilão, né? E os demais personagens. O que é que vocês acharam? Eu acho que gostei muito da família. Eu achei que dava pra trabalhar um pouco mais no resto da família. Em que sentido? Em que sentido apresentar o personagem? Porque, ó, só foi apresentado a Mary e o Fred, mano. O resto, o resto. Sim, mas você acha que num filme duas horas... Daria pra você dar uns cinco minutos só pra falar como que eles foram orphans? Não, mano. Não é isso. Se você tivesse, quer dizer, se você tivesse lido a HQ sem entender, mano, a HQ apresenta pra você todo mundo em uma página. E a página não tem fala nenhuma. Que apresenta geral. É isso, mas tem que ver se o filme funciona. porque o Esquadrão Suicida faz a mesma coisa de apresentar os personagens em um minuto. E é uma merda. Não, mano. É verdade. Eu não entendi aonde eu quis chegar ali. Eu não tenho como falar isso sem dar spoiler do filme. Mas na parte que o Billy chega em casa no HQ totalmente diferente do filme. No filme, tipo, ninguém estaria aí pro Billy. Tá ligado? Agora no HQ é muito diferente disso. No HQ tá todo mundo ali, sabe? Com faixa, bem-vindo. Aí a Mary, ela apresenta os órfãos enquanto ela mostra a casa pro Billy. Ela fala, essa aqui é a Darla, é muito fofa, não sei o quê. Aqui é o japonês, não sei o quê. Ela mostra os personagens enquanto ela tá levando o Billy até o quarto, mano. É em uma página o negócio. Quase não tem fala. Não é que eu fico dando assistido aqui que dá um puta foco. Ah, mas aí a gente volta na questão de adaptação, né, velho? Você tem que mudar algumas coisas. É, moro. Eu também, eu ainda não vejo. Eles fizeram no filme e não apresentou os personagens. Então, eu não... Eu acho que dá uma trabalhada melhor nos personagens. Sem tirar muito tempo. É isso, eu não sei. Porque, assim, no filme, eu senti que pra mim foi o suficiente. eu sei que você joga aqui e tal, então. Você conhece mais sobre eles, você conhece mais sobre eles do que eu. É difícil ter uma grande canola. Eu ainda acho que faltou um pouco mais de heroísmo no filme do Shazam, sabe? Tipo, ele até tava usando os poderes, mas, tipo, não sei se era por causa dos orçamentos, mas ele não fez lá grandes coisas. É o que eu falei, mano, o tempo era escasso. O orçamento do filme é 90 milhões, tá ligado? Não vai aparecer muita coisa. A gente também não pode ficar preso só nesse negócio do tempo. Eu acho que essa questão do heroísmo, eu concordo que também deveria ser mais trabalhada. Agora, assim, eu também não sei. Enfim, eu só queria concluir a palavra da família, assim, porque eu adorei aquela personagem da Darla, velho. Ela é muito boa. Eu acho que que tem sido muito legal no filme se tivesse apresentado outras coisas da Pedra da Eternidade, porque a Pedra da Eternidade não é um simples eu não queria que tivesse muito mais abordação ali, dá pra fazer em outros filmes, mas não tem coisa na Pedra da Eternidade que são muito da hora. Tipo, um exemplo, no HQ, tem uma mulher de Eternidade que ela tá presa nos espelhos e quando o Billy vira Shazam, ela fica falando com ele, ensinando os poderes, não sei o que. Eu acho que, mano, eu senti falta dela no quê. Porque no HQ o Billy é do mesmo jeito do filme, igualzinho. Eu só quero saber de zoar. Aí ela fala, não sei o que, tipo, vocês repararam que no filme sempre que o Billy vira Shazam, acontece alguma merda pra ele resolver? Sim. Isso, é explicado no HQ. Essa menina do espelho, ela fala pra ele, olha, quando você vira o campeão, você é atraído pra problemas pra você conseguir resolver, né? Porque a sua função é ajudar. Então, sempre que você for transformado, você vai se atrair subcontinentemente pra alguma merda pra você resolver. Isso é interessante. Isso aparece no filme, mas não é explicado. Tanto é porque no filme e no HQ o Billy não sabe de nada. Ele vem os poderes e é isso. Ele fica zoando com os poderes, mas às vezes quem fala Shazam tem que acontecer alguma merda pra ter o herói lá. Então, mano, é que no filme ele não sabe o HQ. O Billy, ele não sabe como usar os poderes, pra que serve, qual é a função dele. No HQ, tem essa mulher que ela explica pra ele, né? As coisas, mesmo ele não querendo escutar ela, ela fala. e isso é uma das coisas, né? Que ele começou a perceber. Ele falou bem assim, caramba, toda vez que eu viro Shazam, toda vez que eu viro herói, acontece uma merda. Aí ela vai lá e fala, não, quando você vira o campeão, você é atraído subconscientemente pra alguma coisa pra você resolver. Porque tem vários problemas no mundo e não sei o que. Você é atraído com a função de ajudar. E ela sempre dá na escuta dos poderes dele pra ele. Quando não atrair é o suficiente, quando não atrair é o suficiente ele provoca merda, né? Porque no filme lá ele solta um raio num ônibus e ele tem que salvar o próprio ônibus que ele fez a merda. Ele tava mendigando o fofura dele no recreio, pegando os lanches. Sim, sim. Fofura. Meu Deus do céu. É só pra dar um exemplo no Salgadinho que não veio nenhum na cabeça. E o Kits, os Fandangos. Pô. Vocês entenderam. Ainda tem referências ao filme do rock, a música e o lugar lá. É, né? Na Filadélfia. Ah, e o Coisa de Nerd apareceu também na parte do circo lá? Sim, sim. Com os vários nomes de super-herói que ele tinha. Eu achei bem bom. Na cena pós-créditos deixaram muito melhor a Liga da Justiça. Inclusive o Flash apareceu melhor lá na cena pós-créditos. Não sei se vocês repararam. Não apareceu melhor no nome que era o Barry. Não ficou bom porque era o Barry. Quem garante que era o Barry? Eu, porque eu vi ali aquele uniforme era do Barry. Eu conheço todos os uniformes que o Barry já usou. Pera, gente. Que pós-créditos vocês estão falando? Pelo amor de Deus. Vai dizer que você não viu eu vi os dois. Eu vi o do Dr. Silvana e vi o do Peixe. É, aqui começam a mostrar o Shazam e tem o Superman para essa mulher maravilha o Batman. Falando em pós-créditos. Eu não vi isso, cara. Léo. Fala, qual foi? Explica pro pessoal a primeira cena pós-créditos que eu tenho certeza que muita gente ficou em dúvida. Eu acho que todo mundo ficou boiado. Mano, eu espero de verdade que seja trabalhado isso no seu. porque assim na HQ tem um cara que ele chama Geoff Jones esse cara ele escreve uma parte de coisa boa só que por ele escrever um monte de coisa boa a DC manda ele escreve um monte de coisa ao mesmo tempo e um monte de coisa fica pra trás. Shazam foi uma dela. No final do Bague do Shazam aparece o mesmo vilão e ele vai se unir ao Lutor Silvana pra fazer várias peripécias por aí. Só que isso nunca acontece. Eu tô esperando essa continuação desde 2011. Mas então esse vilão é um vilão do Shazam antigo eu não vou dar muito spoiler pro pessoal porque vai que isso é usado no seu. E a maioria do... tá aqui? Esse vilão ele basicamente é uma largarta super inteligente. É isso. Aí ele usa a inteligência dele pra fazer várias coisas roubar um gigante roubar os poderes do Shazam que é que nem o Vale nos outros podcasts né? Se você nunca pegou o superior do Shazam pra você você não é um personagem da DC. É isso. Inclusive essa lagarta que tem super inteligência. Inclusive essa lagarta se eu não me engano se não for ela há uma menção no no início do filme na cena em que o Doutor Silvana ainda é criança né? O Silvana ainda é criança e ele entra no negócio lá do Mago e aí ele vai andando devagarzinho aparece uma lagarta. Então mano é porque eu falei ali aqui eu falei agora há pouco a pedra tem não é só um lugar lá fica guardado várias coisas mágicas vários perigos da humanidade não sei o que e é só ela estava lá só tem mostrado na HQ que ela estava lá ela escapa quando Doutor Silvana entra o padrão negro então é isso no filme ela aparece também se ele conseguisse lembrar os heliógrafos lá ele ia conseguir abrir uma porta para ele chamar o Adão Negro ou ia dar sei lá uma localização? Então no HQ o Silvana o Silvana né o velho ele está procurando neuróglicos e ele acaba despertando Adão Negro aí o Adão Negro que vai na pedacidade e tal no filme é diferente né? porque no filme não tem Adão Negro no filme todo o patroa com Adão Negro no HQ é o Silvana que faz um filme mas o próprio Mago Chazan falou que uma vez ele confiou num e não deu certo e isso já é referência ao sétimo Mago no caso fiquei sabendo depois que são seis assentos mas ele confiou antes no Adão Negro e não deu certo ele queria todo o poder para ele e ele foi banido a anos luz da terra e ele está voltando tá ligado? e antigamente o Conselho da Eternidade tinha sete Magos ou eram seis anos era sete cada um deles a gente tinha um campeão e o campeão do Chazan o Chazan, o Mago matou por mim é isso essa voz está meio baixa bom o Conselho da Eternidade no Conselho cada um dos tinha um campeão e o campeão do Chazan mas não é um herói ele matou os outros campeões e os Magos do Conselho aí o Chazan o Mago baniu o Adão Negro na primeira vez no HQ ele mandou o Adão Negro para muito longe demorou mil anos para voltar nos Magos 22 ele só baniu o Adão Negro deixou ele preso mesmo então essa questão no final a cena pós-crash o Silvano ele realmente ia só liberar o Adão Negro ele só não lembrava dos heliógrafos e veio a minhoquinha lá e vai direcionar ele no filme não explica o Adão Negro ficou preso ou se ele foi mandado para muito longe não explica e a Largarta ela não liga muito para o Adão Negro não é linguista mesmo espera só está eu e você na chamada? não eu estou aqui eu ia comentar que eu acho que enfim acho que pelas dicas que o filme deu acho que o Adão Negro na verdade ele deve estar preso e aquela apossilégia ela dá a entender que o Silvano está tentando libertar esse Adão Negro eu acho que é uma pista para isso não sei se ele sabe que o Adão Negro existe talvez ele nem saiba que quando o Mago falou lá parecia que só tinha um Mago ele queria achar alguém indigno a gente também perdeu os 5 minutos do filme então dá para saber se só tinha um Mago lá no assento se tinha os outros 6 lá então Kainan Kainan está falando mutado ou ele não precisou? foi não foi de propósito é que eu estou comendo ah tá falando no início do filme não só tinha ele de Mago ah tá então eu estava escutando vocês falarem eu pensei mano no início nessa parte ele deixou claro que exilou uma pessoa que ele confiou e demonstrou que não era da confiança dele é por isso que só tinha o Mago e o Chazan e ficou ele sentado agora que eu me toquei que vocês não pegaram essa parte e eu peço desculpas por isso então mano aí que pega mesmo ele falando que exilou a gente não sabe se ele exilou prendendo em algum lugar ou se ele exilou mandando muito longe no espaço é mesmo assim não explicaram isso não ficou claro realmente é porque vai ter o filme só o Adão Negro então vai que sai esse negócio meio que ele é maravilha que conta a história dos deuses antigamente lá e pá que o Ares matou cada um aí ó a referência mas tá previsto pra sair quando? sei lá véi The Rock vai dirigir o negócio olha minha opinião se o The Rock ele fizer inspirado na origem do Adão Negro do pós-crise vai ser um negócio fantástico mano porque eu não sei se você já conhece por quê? que todo herói quer dizer todo vilão é um herói na sua própria história já ouviu essa frase muito inclusive e com o Adão Negro não é diferente tudo que ele queria era libertar o povo dele o povo dele era escravo escravizado pelo que era essa quando ele ganhou os poderes ele foi libertar o povo e tudo bem até aí tudo ótimo só que depois de um tempo um demônio acabou meio que mudando a forma dele pensar fazendo ele buscar o poder e com o tempo várias coisas várias merdas foram acontecendo na vida dele que ele acabou tendo mais poder ele acabou matando os outros de magos até que ele foi banido não foi uma coisa tipo assim ele ganhou os poderes já era mal foi tipo todo um processo então provavelmente no filme vão querer explicar esse lado de que ele queria libertar o povo dele e que na verdade ele é tipo um vilão injustiçado pelo demônio que no caso do Coringa que a gente vai falar daqui a pouco foi a sociedade que modificou ele no caso do Adão Negro o demônio por favor eu acho que não do Adão Negro também eu não acredito com ninguém você já liu Piada Mortal? não é não mas eu achei animação isso eu já li então no Piada Mortal o Coringa fala pro Batman todo mundo só tá a um dia de loucura de ficar igual a ele e ele faz tudo isso pro comissário Gordon e o comissário Gordon não fica louco aí o Batman fala pra ele bem assim mano esse negócio é mentira de um dia isso só funciona quando a pessoa é fraca igual você isso é uma realidade a pessoa sempre vai ter escolha tá ligado é o que eu penso nem aconteceu com o Cuada todas as merda que o Coringa fez ele passar ficou louco agora você tá falando um negócio você se agarra o Adão Negro pra mim foi a mesma coisa ele podia ter continuado no caminho mesmo com as merdas que apareceram ele devia ter usado esse aprendizado pra melhorar não tipo acabar é um negócio que parece meio clichê no cinema às vezes você vê o cara superando algo que alguém tá tentando controlar ele vai lá ele faz um esforcinho ele consegue não é dessa forma que eu devo agir aí simplesmente mostra alguns que acho que não aguenta e acaba cedendo a necessidade sabe então acho que vai de pessoa pra pessoa né é um homem que não dá mais pra ele voltar eu acho fantástico a história do Adão Negro sabe que eu acho que vai ser bem legal no Injustice ele é o que ele tá do lado da Liga da Justiça que ele luta lá contra o Superman ou ele tá tipo a favor do Superman ele tá a favor de Kandaki sempre o Adão Negro pra mim sempre pareceu que ele tinha um alter ego sabe não não tem alter ego não grita Shazam você é você mesmo o Adão Negro tudo que ele quer é proteger Kandaki o que que você tinha falado Kandaki que a gente te cortou não eu ia falar do respeito do do filme do Adão Negro que tu deram tua questão aí que me deixou um pouco preocupado e enfim porque o o Adão Negro é um vilão né e ele vai ter seu filme solo a última vez que fizeram isso foi um filme chamado Venom eu tô com um leve receio mas imagina o seguinte no filme do Venom eles não podiam falar do Homem-Aranha no filme do Adão Negro eles teoricamente não poderiam falar do Shazam mas eles podem eles podem mas aí é que tá o Shazam nem existe ainda no filme do Adão Negro não eles explicam a história antigamente aí pega meia hora final do filme pra interligar que o Adão Negro tá voltando e é isso aí depois faz um segundo filme do Shazam que ele já é o amigão do Superman e aí os dois lutam contra o Adão Negro diz né o filme do Coringa vai tá aí pra mostrar como se faz um filme de origem eu fico muito curioso porque nem na HQ tem a origem certa do Coringa ou eu tô errado tá errado piada mortal tem o nome do Coringa inclusive esse Coringa ele não vai seguir o nome do Coringa então como que os caras me colocam enfim me dizem que o Coringa é meio que uma doença que sempre pra ter um Coringa vai ter que existir um Batman uma história assim sim mano porque o Batman criou o Coringa acho que você tá falando que é do que mostrado em Gotham na série ele é mais tipo meio que uma ideia uma filosofia tanto que chegaram a pensar e me perguntaram que tipo o Coringa poderia ter sido um modelo pra um talvez um outro Coringa que vai cair no poço porque o Bruce ali era muito jovem tá ligado aí se esse Coringa morre no filme depois dá um gancho pra um outro Coringa que vai ter tipo paralelo a mesma idade que o Bruce Wayne era só a pergunta esse é igual o filme do Veneno tem muito medo se fazer o filme do Veneno se meter o Coringa que é golpe né eu acho muito tem muito medo de ficar vendo o medo eu também tenho mas eu confio muito no ator cara não só no ator no roteiro no diretor é que assim o Leo vai entrar em ação porque ele vai saber muito mais do que nós três juntos mas assim do pouquíssimo que eu sei eu sei que há alguma saga ou história que o Batman sentou na poltrona lá e descobriu que tem três Coringas certo? Ah na cadeira de Morbius eu já ouvi falar disso que ele perguntou lá e a cadeira falou que não tem três Coringas aí o que acontece eu acho que não vai ser esse Coringa do Joaquin do Joaquin do Joaquin do Joaquin eu só acho que esse ia ser um primeiro que ia influenciar um outro que viria depois e que nesse teria um Batman o Coringa do Joaquin vai inspirar o Coringa do Joaquin a própria série lá do Gotham não tem tipo uns dois Coringas que já apareceu sim sim é o caso de Irmãos Gêmeos que o Cameron é um puto ator e acho que se não me engano acho que a terceira temporada de Gotham ele roubou a cena e foi incrível e infelizmente estragaram o personagem eu fiquei muito achado é que o Gotham também misturou várias coisas a cronologia também às vezes não bate o que você quer me dizer o que você quer me dizer então é que o Coringa do Joaquin Fênix inspirou o Coringa do Jale de Leta não até porque é um universo diferente pelo amor de Deus eu sei eu tô zoando porra ah tá tá bom eu te sujo eu estou a partir do princípio que o Barry Allen mudou a timeline tá ligado acontece sempre o Barry está tipo assim nossa eu estou impediado o que eu vou fazer já sei vou arruinar a vida da pessoa que mais me admira e de quebra mas é igual o Blue falou sei lá é estranho você imaginar a história de origem dele sem que tenha um Batman já enfim não sei eu tô com muito medo porém com muita esperança ou o filme vai ser um lixo ou vai ser incrível vocês estão no 880 então vocês não estão imaginando que é só a construção de um personagem que teve problemas que é psicótico e por aí vai tem esse lado do filme da gente explorar mas aí vai esbarrar numa parada porque a gente ia falar do drama político também ao que me parece esse vai ser um filme solo um filme único que não vai enfim contar com nada antes nem com nada aparentemente depois o personagem do Joaquim Fênix ele não vai aparecer futuramente como vilão em algum outro filme então assim de fato ele vai ter que ser um filme 880 ele deve ser um filme 880 acho que ele não vai ter muito tempo ou ele surpreende todo mundo ou o pessoal vai achar metade do filme ah velho não aguento mais ver esse filme por mais que a atuação do Joaquim Fênix seja algo muito bom já vi alguns filmes dele e realmente o cara se dedica mas tem que dar um roteiro decente pra ele se falaram que o roteiro era bom e o filme saiu na frente de um monte é porque a confiança é gigantesca mas estamos falando de Warner Bros eu ainda não como que os caras que tem o direito do Batman fazem o mundo curinho assim eu vou falar o seguinte eu vou esperar pra ver o filme com a Sony meio que não tem o direito do Homem Arena não dava pra Sony falar que o Homem Arena existia porque o Homem Arena é da Sony mas porra o Batman é da hora da décima acho que eles querem fazer um negócio diferente é que eles estão falando que esse filme do Coringa vai ser muito mais antigo e o filme do Batman pelo Matthew Reeves que também é um grande diretor vai ser dos anos 90 e vai ser muito mais na pegada do Batman detetive que é o que ele é ele é o maior detetive da Terra na real ele perde pro questão na real não o questão não é tão bom não o Batman se perde o Chimp se você não sabe é o maior detetive da DC ele é o macaco cara eu vi isso em algum site pesquisando assim eu tô falando do detetive humano mesmo o detetive humano é o Bradley enfim o Batman é o Batman é isso é alguma coisa ele tem que ver né preparo se você não se prepara com tudo você se prepara com tudo errado eu tô falando tão baixo que às vezes nem dá pra ouvir mas enfim você tava falando da questão do 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 Batman do Bruce Wayne do filme dele anos 90 e tal é porque as pessoas falam o Batman é o maior detetive no seu filme mas se você for para mesmo pra ler tem muita pouca história do Batman do detetive a maioria das histórias dele é daquele jeito que mais vende né que é tipo porrada porrada histórias de detetive mesmo tem muito poucas e a história que vai ser inspirada do filme é Longo Dia das Bruxas você deve tá pensando que merda da história é essa essa história é a melhor história de detetive do Batman de todas e não é só do Batman não tem nenhuma história de detetive que tem sido escrita que tem sido melhor que essa em quatro filmes não tem mano ela foi premiada como melhor e eu tenho essa HQ aqui mano é fantástico o negócio sério se qualquer um de vocês que tão aqui ou qualquer pessoa que tá ouvindo a gente puder ler Longo Dia das Bruxas mano leia você não vai se arrepender eu desafio você a descobrir quem é o assassino antes do final do ano nunca ninguém que eu conheço conseguiu descobrir quem era se o filme se o filme foi inspirado nessa HQ vai ser fantástico mano porque essa HQ tem tudo tem vários vilões tem um vilão novo tem um assassinato acontecendo tem o Gordon mano é um negócio mas vocês acham que eles iam conseguir trabalhar com mais de um vilão no cinema meu maior medo é sempre esse bom eles falaram que vão colocar então espero que sim porque eles colocaram o que a corte das corujas e quem mais não tem muita abordagem dos vilões tipo eles aparecem tem a sua significância mas não são muito abordados porque o cara principal mesmo é o personagem novo é o feriado o feriado é o assassino em série lá não sei o que esse é o personagem novo os vilões do Batman aparecem quando o Batman tá tentando tipo buscar informação sabe é tipo um lance mais secundário então e no filme parece que só vai ter 4 vilões então tudo bem nem precisa ter muito só eu acho que tá bom se você meter 4 vilões o Falcone tá bom já grande Falcone não porque o Falcone ele é bem importante nessa série se vocês não sabem o Falcone é o primeiro grande vilão do Batman tipo quando o Batman colocou a roupa não tinha coringa não tinha era venenosa era só mafioso e o Falcone é um grande mafioso de Gotham era o cara que mandava uma coisa que eu não tinha perguntado esse lance do Coringa como é que ele vai conquistando os capangas dele ao longo do filme quem sabe eles vão explorar isso no filme dele também que acho que o primeiro ato do filme pode ser a questão mais emocional lá os problemas que ele tem com a mãe dele e tal que ele é um fracassado na carreira de palhaço zoam ele ele vai sei lá sofrendo vai acontecendo as merdas dele o lance amoroso dele pode morrer e aí já era todo mundo tá no maior hype do Coringa eu acho que eu sou o único que não tá eles tão bebendo muito de piada mortal e não tão metendo o Batman no meio eu fico impressionado com isso porque piada mortal é a história é a história perfeita do Batman e do Coringa aí você vai adaptar isso num filme sem o Batman os caras tem o direito tem o medo tem o direito e o medo ao mesmo tempo não é medo é o Batman tem o direito, o medo e não tem um protagonista pra fazer o Batman o protagonista do filme do Coringa é o Coringa no caso o Batman seria um antagonista oh perdão não tem um ator desculpa eu errei não precisa ter um ator mas qualquer um Shazam meteu Superman sem o Superman ele deixou a galera surpresa deixou a galera surpresa expectativa por cima do Coringa cara eu tô falando isso desde quando anunciaram a data oficial do filme vai ser na semana do meu aniversário e é um vilão que eu gosto muito então a minha expectativa tá alta na mesma proporção do meu medo eu tô com medo de ser um filme horrível mas eles têm potencial pra fazer um filme incrível e eu espero que seja é o mesmo esquema dos Novos Deuses com um potencial enorme é uma das coisas que já foram melhores escritas e tem uma grande responsabilidade tem muito medo então falam que a mulher ela chegou e falou ah eu quero fazer um filme dos Novos Deuses tá tá aí e ela deve ser uma santa ditadura ela vem falar que quer fazer um filme arriscado desse Novos Deuses é um negócio muito importante quando o Jack Kirby chegou e falou eu posso fazer isso aqui os caras falam ah faz ah e não não deixando de alfinetar depois que ela fez isso a Marvel logo chupa chama alguém aí e faz um filme dos Eternos mano eu acho fizeram um negócio direito Novos Deuses sai demais porque Novos Deuses é um negócio muito fantástico um negócio de explicar o primeiro mundo o segundo mundo o terceiro mundo até chegar no quarto mundo isso é uma coisa que afeta todo o universo desse você tem que saber explicar entendeu porque os Deuses Zeus Apolo Ra todos os Deuses eles só existem por causa dos Novos Deuses do povo da manhã esse primeiro e segundo mundo terceiro mundo até chegar no quarto mano eles são muito importantes eles fizeram o God Wave a onda divina que dá poder pros Deuses o negócio dos Deuses é um negócio que pega todo o universo desse na base mágica tecnológica no multiverso o negócio tem que ser muito bem explicado e isso não precisa sair disso dá pra você só isso com o novo game aí você mete Nova Gênese e a pó rapaz por isso que eu às vezes gosto de não ser muito cético nas HQs porque isso me desperta a curiosidade de ver os filmes ver como eles vão adaptar querendo ou não a gente acaba ficando muito crítico infelizmente eu não me decepcionei tanto assim eu acho que o fato de eu ter amado o Batman Reverse pra mim foi o apelido do HQ se eu não tivesse do HQ eu acho que vai só filmar uma bosta é o que a maioria dos meus amigos fala inclusive tem um amigo meu que falou que não gostou de Shazam e ele até hoje não me explicou o motivo mano sério deixar essa alfinetada aí pra ele vai ver ele achou muito infantil e achou o filme baixo não conheço calma o que você achou do Coringa e depois eu volto pro filme o que eu achei do Coringa essa expectativa no futuro assistir o filme e aí você muda a linha do tempo porque aí tá foda a curiosidade não não sou Daniel Allen não a minha expectativa tá alta acho que diferente do K&N eu acho que eu não sinto medo eles vão eles devem entregar o que eles propõem e também diferente do Blue eu acho que deve funcionar esse Coringa sem o Batman pela atmosfera que eles criaram no trailer eu acho que é um personagem que dá pra você trabalhar solo eu sinto que dá e encaixar com todo o contexto social que a gente vive não sei se politicamente essa parada do politicamente que é o que tá dando um receio é eu fico com um pouco de pé atrás como vão tratar se eu tivesse algum medo seria mas eu acho que ainda assim quanto filme acho que tem muita coisa boa pra se trabalhar ele tem o trailer serviu pra me mostrar como deve ser a atmosfera do filme e eu sou fã desses filmes darks sombrios mano se o filme do Shazam já me deu tipo umas noções assim de realidade que as pessoas imagina o filme do Coringa que é um negócio mais sério velho sim demais e enfim e o Joaquim ele tá entregando um personagem bem estranho bem bizarro bem massa viver eu tô com expectativa boa pra esse filme eu tô sem medo ele vai ser um se eu fosse dizer alguma coisa eu diria que minha nota inicialmente pro filme é 7 se passou disso eu já tô muito surpreso então expectativa lá em cima e você eu tô com expectativa mano na minha opinião o melhor vilão que existe é o dark side o segundo é o coringa eu gosto muito do coringa eu tenho muito medo do filme sai eu não conheço uma origem do coringa que não seja ligada a alguém eu não queria que tivesse o batman eu não queria que ele parecesse a minha origem porque tipo o coringa junta de todas as merda que estão na vida do coringa mais aquele o batman ter derrubado ele lá no cenário de bagunquinho eu tenho muito medo do filme sair sem o batman eu não sei se dá pra trabalhar o coringa tipo o coringa até já teve HQ solo eu tô muito boa eu acho que o batman tá muito ligado eu tenho medo de você fazer um filme do coringa mas sair tipo um filme do veno esse é meu medo mas dá pra trabalhar sem o batman o filme ele é a origem do cara e não vai meter o batman todo mundo fica de volta eu gostava do Shazam não sendo fã demais da DC obviamente é né porque eu vou falar pra você tem uns seguidores na Anticomix que tá não te dando sério mas tudo bem eu falo por mim que eu gosto de alfinetar mas eu ainda assim vou gostar bem mais da DC do que da Mara e eu também gosto de alfinetar principalmente quando você falar que o Baron é um bom eu acho que não há sentido em alfinetar mas enfim cada um cada um né o tempo que você perde a treta no Baron você podia estar falando de outra coisa tipo do Áureo West poderia ser igual o caô você planta a treta e fica só olhando o circo pegar fogo na rede adoro inclusive adoro comentário sobre como é que compra bom os valores estão super acessíveis e baratos inclusive eu acho de quatro dias merchan do dia mano tá muito caro velho claro que não tá esperando acessível nossa senhora cara pra quem é da Bahia mesmo tipo eu ainda vai ter que pagar passagem wind bike tadinha a pé a campo lá no evento 3 dias esperando vem de rede de rede não dá infelizmente ainda não criaram rede voador eu acho que não ah fazendo o adendozinho aqui já praticamente esgotou a pré-estreia de vingadores pessoal sim absurdo que esse filme pode fazer de bilheteria sim eu acho que vingadores vai ser tipo guerra nas estrelas 3 episódio 3 todo mundo o final do guerra infinita foi igual o do episódio 2 aí o ultimato vai ser igual ao episódio 3 mesma coisa se vocês lembram da época como aconteceu igualzinho o mundo todo parou pra ver se o brujo já deixando a praga dele é isso é mas eu acho que essa praga dele meio que esbarra um pouco no fator bilheteria porque o guerra infinita ele fez uma bilheteria de 2 bilhões não eu não falei que o impacto no mundo pelo mesmo na época que lançou o episódio 2 e acabou os heróis estavam todos errados os vilões estavam de boa todo mundo ficou tipo caramba o herói tá perdendo não sei o que aí quando saiu o episódio 3 todo mundo o mundo inteiro correu pro cinema e eu quando eu vi isso nos vingadores eu me lembrei muito de o cara será que eles devem ao fato de que a Lucasfilm também produz especialmente os filmes da Marvel e deram esse dedinho então tá explicado Lucasfilm produz é que a Disney comprou a Lucasfilm é a Disney comprou muito o cabecinho nunca abriu falência os salões é tipo é tipo uma salinha Lucasfilm e Marvel Studios salinha ou salões agora porque tem a foto eu digo uma salinha entre aspas entende tipo assim tem um escritório tem o escritório da Disney aí tem uma sala da Lucasfilms uma sala da Marvel Studios sacou tipo isso inclusive eles deixam o o maluco lá esqueci o Kevin o Pai em cima de uns mic pra ele ficar bem confortável ele continua gerando lucro é e embaixo dos mic vários dólares é então é isso mais uma semana mais um episódio do Teamcast queria agradecer mais uma vez aos intermináveis Cauã Léo e Matheus muito obrigado boa noite e tamo junto mano você tem que parar com esse negócio de boa noite você não sabe se a pessoa vai ver negócio de noite mano é verdade é que a gente grava sempre à noite é mania falar boa noite eu posso não usar mas é uma MD educação eu só não uso fala sei lá até a próxima até a próxima é verdade até a próxima porque o resto do pessoal grava em cada parte do mundo que o resto que o resto